A inauguração foi com festa que contou com a participação de autoridades e lideranças da comunidade. O parque do bairro São Francisco foi construído em um local estratégico na rua Eduardo Fausti. Ele possui 11.500 metros quadrados e dois lagos interligados por uma passarela de madeira, asfalto em todo o entorno da pista para caminhadas e corridas, iluminação de LED, academia para a prática de exercícios, parquinho infantil, bancos, gramado e muita arborização. Nós estamos fazendo diversas melhorias aqui nesse bairro, revitalização de asfalto, iluminação pública, melhoramos a drenagem de diversas ruas, enfim, uma valorização completa e uma melhoria na qualidade de vida. Mais um lugar de encontro das famílias, dos amigos, de lazer e entretenimento para a nossa gente. Após o ato inaugural do 6º Parque de Francisco Beltrão, a comunidade se divertiu ao som da banda beltronense Flor da Pele. A tela dos olhos negros me deixa louco, pois tem todas as coisas que me provocam.